Você tá ilegal no Canadá? Qual que é a melhor cidade para morar no Canadá? Quanto custa morar no Canadá? Essas e outras perguntas nós iremos responder no vídeo de hoje. Inclusive, essas foram as perguntas mais feitas numa caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. Se você não nos segue, eu vou deixar o nosso perfil por aqui. É Canadá Mais Que Um Sonho. Eu tento, sempre que possível, abrir caixinhas de perguntas lá no Instagram, que eu acho importante a gente ter esse contato onde vocês acabam tendo a visão de uma pessoa que mora aqui no Canadá e quais são essas questões que realmente muitas pessoas têm dúvida. A maioria das pessoas têm dúvida. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vou responder as 10 perguntas mais feitas lá no Instagram. Mas não é por isso que eu deixarei de responder a sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta em relação ao Canadá e que nunca foi respondida nos vídeos que nós temos aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. Mas nós temos mais de 100 vídeos aqui no nosso canal sobre o primeiro passo para imigrar, qual que é o pior problema do Canadá, como que é o processo de imigração. Tem vídeos até de passo a passo para você tirar o visto de turismo. Então, realmente tem vários vídeos aqui no canal. Se você já assistiu a maioria deles e nunca teve a sua pergunta respondida, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder você. Então, vamos lá, sem mais delongas. A primeira pergunta mais feita em relação ao meu status aqui no Canadá. Muita gente pergunta se eu estou ilegal aqui no Canadá e não, eu não estou ilegal. Então, eu estou com o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. É um tipo de visto de trabalho que você acaba recebendo depois de estudar em uma instituição designada aqui no Canadá. Então, eu cursei o programa Police Foundations, fundações policiais. É um curso de dois anos e, com isso, eu acabei conseguindo um PGWP, um visto de trabalho de três anos. Inclusive, ele vence no ano que vem, em 2024. A segunda pergunta é em relação quais foram os lugares mais bonitos que eu já estive no Canadá. Para quem não sabe, eu já viajei por todas as províncias do Canadá. Eu conheço mais de 130 cidades do país. Então, eu tenho realmente alguns lugares preferidos. Mas o que eu vou dizer aqui é em termos de turismo. Realmente lugares bonitos para você visitar. Então, em primeiro lugar é o Western Brook Pond. Ele fica na província de Newfoundland, dentro do Parque Nacional de Grosemourne. O segundo lugar, com toda certeza, são as Rocky Mountains. Tem a Icefields Parkway, que é uma das rodovias mais bonitas do mundo. Inclusive, lá tem uma Glacier, que é a Tabasca Glacier. Foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi aqui do Canadá. E em terceiro lugar é Squamish, que é uma cidade ali da província de British Columbia. E tem uma gôndola, que é City Sky Gondola. Tem, inclusive, um vídeo sobre isso aqui no canal. Inclusive, tem vídeo sobre tudo aqui no canal. Todos esses lugares eu vou deixar eles linkados aqui em cima para você conseguir assistir. E também na descrição do vídeo para você ver que realmente são lugares lindíssimos. A terceira pergunta é quantos anos você tem? Essa pergunta realmente é muito curiosa. Várias pessoas acabam achando que eu sou mais velha, que eu tenho mais idade do que eu aparento ter. Não sei se isso é um elogio ou uma crítica, mas enfim, eu tenho 31 anos. Uma outra pergunta é se eu pretendo mudar de cidade. E sim, quem acompanha a minha jornada aqui no canal ou então lá no Instagram sabe que eu realmente... Realmente, faz algum tempo que eu quero mudar de cidade. Atualmente, eu moro em Orua, a capital do Canadá, mas eu desejo sim mudar de cidade. Eu já tenho sim algumas cidades na minha lista, inclusive cinco cidades. Eu sempre gosto de deixar possibilidades abertas. Então, dessas cinco cidades, há que surgir uma oportunidade. Em termos de trabalho, realmente, com toda certeza, eu irei abraçar. Mas, por enquanto, eu realmente estou aguardando a minha residência permanente. Quem também nos acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que eu já apliquei para a residência permanente. Então, eu não acho sábio eu fazer essa movimentação sem ter a residência permanente. Então, eu já estou numa situação de instabilidade muito grande na minha vida em vários sentidos. Então, fazer uma mudança tão grande neste momento, no meu caso, dentro da minha realidade, sem a residência permanente, não seria muito inteligente da minha parte. Então, eu realmente prefiro esperar a residência permanente para, então, eu fazer essa movimentação. Inclusive, eu já falei para vocês aqui no canal também várias vezes que eu estou com a intenção de comprar uma casa. Eu preciso da residência permanente para dar esse passo adiante também. Então, quem sabe eu consiga unir todas essas coisas no mesmo tempo. Que é comprar uma casa e conseguir a residência permanente e mudar de cidade. Vamos ver. Essa próxima pergunta também é feita com muita frequência lá no Instagram. Que é como você se sustenta? Com o que você trabalha? Eu sempre falo que eu trabalho muito, só que eu não costumo falar sobre o meu trabalho. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso recentemente. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E se ele não tiver sido postado ainda, certamente vai ser um dos próximos vídeos. Eu parei de falar muito da minha vida pessoal aqui nas redes sociais por causa de um incidente que aconteceu comigo. Se você tiver curiosidade em saber, espera o vídeo que lá eu contei em detalhes. Mas, eu trabalho, trabalho muito, inclusive, aproximadamente 10 horas por dia. Lúcia, mas por que você trabalha tanto? Porque, realmente, eu tenho objetivos ousados, objetivos financeiros ousados. Se eu quiser comprar uma casa aqui no Canadá, obviamente que eu vou ter que me esforçar mais do que a grande maioria das pessoas. É como eles sempre falam, né? Se você tem um sonho acima da média, obviamente que o seu esforço vai ter que ser acima da média. Então, por isso que eu realmente tenho mais de um emprego para conseguir realizar esse sonho. Então, eu tenho algumas... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu tenho duas empresas e dessas duas empresas eu sou a administradora. Então, a maior parte do trabalho é feito por mim. Então, administrar essas duas empresas acaba me desgastando um pouco. São cerca de seis a oito horas de trabalho por dia. Ainda bem que eu tenho pessoas que me ajudam. São, salvo engano, hoje cinco pessoas que estão junto comigo nessa empresa. Então, a gente consegue tocar ela da melhor forma possível. Então, além disso, eu sou afiliada de algumas empresas também. Então, isso acaba me gerando uma certa renda passiva. E também eu tenho o meu trabalho full-time aqui no Canadá. Eu trabalho para uma empresa canadense. Então, eu acabo fazendo full-time para essa empresa canadense. Administro essas outras duas empresas. E também sou afiliada de alguns produtos e serviços. Então, somando tudo isso, é assim que eu me sustento. Não é fácil. Inclusive, são nove e meia da noite, estou aqui gravando este vídeo. Uma pergunta bem comum também é sobre qual é o melhor jeito de imigrar. Essa é uma questão muito séria e muito pessoal. Por quê? Quando você faz essa pergunta, me sinaliza que você ainda não começou a estudar sobre esse processo. Porque há inúmeras formas de imigrar. E não existe uma que seja a mais fácil para todo mundo. E sim, a que pode ser mais fácil para você. Então, para você saber qual é o jeito mais fácil de você imigrar, você precisa realmente conhecer alguns pontos da imigração. E sobre isso, a gente tem uma playlist de vídeos aqui no nosso canal que é explicando os passos da imigração. É o primeiro passo da imigração, o segundo passo da imigração. Então, se você está começando e você realmente não tem o norte, você não sabe qual caminho seguir, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo. E depois que você assistir esse vídeo, se porventura você ainda ficar com dúvidas, você pesquisou no site oficial do Canadá, você realmente não está conseguindo absorver essa informação, está tendo dificuldade, ou realmente, talvez, você não queira perder tempo com isso, eu sugiro fortemente que você contrate um consultor de imigração regulamentado. No site oficial do Canadá, você vai encontrar quais são esses profissionais, quem são esses profissionais, e eles poderão te guiar nesse caminho. Teoricamente, é um consultor de imigração regulamentado, ele vai escutar sua história, e então ele vai conseguir te indicar o melhor caminho. Você não é obrigado, não é uma etapa obrigatória do processo, você ter um consultor de imigração regulamentado, inclusive no site oficial, eles falam essa informação, você não é obrigado a ter, mas se porventura, você realmente não quer perder tempo estudando sobre imigração, essa é uma possibilidade. Então, não existe o melhor caminho para todo mundo, mas o melhor caminho para você. Qual é a pior coisa do Canadá? Essa também é uma pergunta muito frequente, porque eu acredito que as pessoas, hoje em dia, atualmente, porque lá em 2020, quando eu falava dos pontos negativos do Canadá, muitas pessoas acabavam reclamando, falando que elas não gostariam de ouvir os pontos negativos, que isso estava deixando elas frustradas, mas eu acredito que está mudando essa mentalidade, muitas pessoas estão realmente interessadas nos pontos negativos, e isso, para mim, é muito bom, porque você chega no país já sabendo dos pontos negativos e se você toleraria esses pontos negativos. Então, para mim, isso não significa que esse é um ponto negativo para todo mundo, já vou deixar o disclaimer aqui, né, é uma coisa muito pessoal, para mim, o principal ponto negativo é você não ter fácil acesso a médicos especialistas. Então, se porventura, você quer pagar uma consulta com um cardiologista, não é bem assim que funciona. Tem até um vídeo aqui no nosso canal, que é sobre o sistema de saúde aqui do Canadá, eu sugiro fortemente que você assista, que eu pontuei várias questões em relação ao sistema de saúde, mas, para mim, dentro da minha realidade, eu realmente acho que esse é um ponto negativo do Canadá, é você não conseguir ter acesso a especialistas. É óbvio que isso acontece por uma razão, pelo sistema ser do jeito que ele é. Então, para mim, é um ponto positivo, mas eu entendo que, se fosse fácil o acesso, o sistema não funcionaria da forma que ele funciona hoje. Eu tenho essa noção, mas, infelizmente, para mim, nós que viemos do Brasil, nós estamos realmente acostumados com essa questão de ter um convênio, ou até você ter o dinheiro e conseguir bancar um médico especialista, até o melhor médico especialista, se você quiser, dependendo do tanto de dinheiro que você tem, isso é possível. Então, aqui no Canadá, isso não é possível. Sabe aquela questão da, ah, eu quero uma segunda opinião? Talvez, dependendo da sua realidade, você não consiga essa segunda opinião. Então, já deixa a dica aí, assista esse vídeo que eu falei sobre o sistema de saúde do Canadá, que eu acho que vai ser bem interessante para você. Você ainda quer ser policial no Canadá? Então, para quem chegou agora aqui no canal, não acompanhou toda a minha história, eu desejo, tenho a intenção de ser policial aqui no Canadá. A minha jornada no mercado de trabalho canadense começou como segurança, aliás, eu comecei trabalhando na Dolarama, eu trabalhei um tempo ali na Dolarama, é um emprego entry level, um emprego de entrada, logo em seguida, eu entrei como segurança, oficial de segurança aqui no Canadá, porque eu até cursava o programa Police Foundations, fundações policiais, o meu background como militar no Brasil, então faz todo sentido, eu seguir esse caminho como policial aqui no Canadá, apesar de no Brasil ter sido bombeira, curiosamente, todo mundo fala assim, meu Deus, eu não acredito que você era bombeira, vou até deixar uma foto aqui para vocês, sim, eu era bombeira, fui bombeira por seis anos no Brasil, era bombeira militar no estado do Paraná, e aqui eu vim estudar Police Foundations, é justamente pensando nessa alternativa de ser policial no Canadá, então eu trabalhei como oficial de segurança para conseguir experiência de trabalho na área de segurança, então, é de segurança pública, né, então, nesse sentido, segurança pública e privada, então, nesse sentido, eu trabalhei como segurança para ter uma experiência na área no meu currículo, já pensando lá na frente para uma aplicação para a polícia, aconteceu que, depois da pandemia, né, muitas coisas mudaram aí no mundo, e eu acabei deixando o meu trabalho, saí do meu trabalho para realmente me dedicar às empresas, e nisso aconteceram outras coisas aqui no Canadá que me fizeram refletir sobre a questão de ser policial, ainda é um ponto forte para mim, só que neste momento, por causa da espera, em relação à residência permanente, a questão de vários policiais estarem sendo assassinados aqui no país, o aumento da criminalidade, o sistema judiciário aqui do Canadá, todas essas questões acabaram corroborando para eu estar num momento de reflexão, então, neste momento, eu não tenho a oportunidade de aplicar para a polícia, e eu estou pensando, a realidade é essa, eu estou pensando, eu estou pensando porque há tanta oportunidade por aí, talvez, quem sabe, eu não precise necessariamente aplicar para uma polícia municipal, quem sabe eu consiga aplicar para uma polícia provincial, quem sabe, talvez, lá na frente para a polícia federal, ou talvez até trabalhar no administrativo, do departamento de justiça aqui no Canadá, ou quem sabe até trabalhar no IRCC, que é o departamento de imigração do Canadá, um serviço público, não sei, não sei, neste momento, eu coloquei para mim que, como eu não tenho a residência permanente ainda, pensar no futuro dessa forma, apenas vai me trazer frustração e ansiedade, então, neste momento, eu não tenho uma resposta para essa pergunta, eu vou te dizer quem sabe, quem sabe, surge uma oportunidade, eu consiga logo a residência permanente, as inscrições da polícia estejam abertas, eu consiga ter sucesso no processo seletivo, e então, eu consiga me tornar policial no Canadá, eu estudei, eu trabalhei, montei todo o meu currículo, para que isso acontecesse, neste momento, eu infelizmente não tenho uma resposta certa, então, a resposta realmente é, não sei, o futuro a Deus pertence, não é assim que falam? Então, o futuro a Deus pertence. E a nossa penúltima pergunta, é qual é a melhor cidade para morar no Canadá? Essa pergunta, ela é realmente campeã ali no perfil, o que que acontece? Eu fiz essa viagem exploratória pelo Canadá, passei por mais de 130 cidades, eu acabei fazendo pesquisas sobre todas elas, eu acabei vivenciando como um recém-chegado, na cidade, andando de transporte público, fazendo networking com as pessoas, realmente pesquisando, explorando todos os cantos da cidade, e hoje, eu tenho plena convicção, que a melhor cidade para você morar no Canadá, ela depende muito mais de você, do que qualquer outra coisa. Eu acabei até criando, uma forma de você conseguir encontrar a melhor cidade, e ela é baseada no DEEP, que nada mais é do que o DEEP, por quê? D, de disposição, qual que é a sua disposição em relação à vida, aqui no Canadá, porque terão momentos de alegria, e talvez momentos de tristeza, será que a sua disposição, ela vai realmente até onde o seu plano exige? Então, esse é um ponto muito importante, e de estratégia, qual que é a sua estratégia de imigração, e o seu perfil de imigração, porque de nada adianta você escolher uma cidade, porque a cidade é lindíssima, se lá na frente, ela não vai te permitir imigrar aqui para o Canadá, ou seja, será um plano frustrado, porque você, como residente temporário, se você não conseguir a residência permanente, somente te restará retornar para o Brasil, então, eu acredito que você não queira isso, então, esse é um ponto que eu realmente considero, na hora de escolher a melhor cidade, para você morar aqui no Canadá. E é de expectativa, o segundo é de expectativa, por quê? Porque tudo vai depender de qual que é a sua expectativa, em relação à vida aqui no Canadá, será que ela é condizente com a realidade, com que a gente encontra aqui nas ruas do país? Então, você ter a expectativa e a realidade alinhadas, também são importantes para a escolha da melhor cidade aqui no Canadá. IP de prioridades, é impossível você conseguir escolher a melhor cidade para morar aqui no Canadá, se você não conhecer de fato as suas prioridades. E parece muito simples, falando dessa forma, né? Contudo, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir listar com clareza quais são as prioridades. Se você conversa com a pessoa, você percebe, às vezes, ela só quer sair do Brasil, mas ela não sabe a prioridade primordial. Sabe aquela coisa que você fala assim, não, eu realmente estou disposta a enfrentar dificuldades, a enfrentar muitas coisas por causa disso aqui. Inclusive, se você sabe o seu, já escreve aqui nos comentários, qual que é a sua prioridade quando você pensa em morar aqui no Canadá. Quero ver se vocês estão mandando bem nesse exercício. Então, eu acabei criando toda essa lógica, esse raciocínio lógico, e eu detalhei todos esses pontos lá dentro da Jornada do Imigrante, que é a plataforma que eu acabei criando para compartilhar todas essas informações sobre as cidades que eu acabei visitando aqui no Canadá. Então, tem informação sobre todas as províncias do país. Aspectos de geografia, clima, como que é a logística, transporte público, como que é a questão dos empregos, mercado de trabalho, como que é a questão do mercado imobiliário. Então, tem muita informação sobre várias cidades do país e de todas as províncias. Então, se você quiser fazer parte da nossa plataforma da Jornada do Imigrante, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Talvez, talvez, seja o link da lista de espera, porque eu não deixo aberto sempre a plataforma, porque eu não tenho como administrar, como vocês sabem. Eu faço várias viagens exploratórias pelo Canadá, então, não é sempre que eu consigo estar administrando tudo isso, ainda mais com todos os meus trabalhos. Então, se estiver na lista de espera, pode ficar tranquilo, que quando abrirem as inscrições, você vai receber um e-mail te informando a data, o horário, como que funciona, e geralmente fica aberto por um, dois, três dias no máximo as inscrições. Então, quando abrir, já entra, que você vai ter acesso não somente à plataforma, mas ao Instagram, exclusivo, é o Instagram que eu criei apenas para compartilhar em tempo real, quando eu estou fazendo essas viagens exploratórias. Então, você vai ver imagens da cidade, conversa com pessoas, é bem interessante, e também participar do nosso grupo. Nosso grupo tem mais de 180 pessoas que estão nesse mesmo caminho de imigração, então, lá é um momento realmente para você ter contato com pessoas que estão na mesma jornada que você. Então, lá você consegue tirar suas dúvidas, colocar suas frustrações por tudo que você está passando, e você vai ser muito bem acolhido. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica e entre na Jornada do Imigrante se você quiser saber qual que é a melhor cidade para você morar aqui no Canadá. E a última pergunta, e não menos importante, é quanto custa morar no Canadá? Dinheiro, né? Todo mundo quer saber sobre dinheiro. Sabe o que acontece? Quanto custa morar depende muito de como você pretende vir aqui para o Canadá. Se porventura você conseguir uma job offer, o que é job offer? Uma oferta de trabalho. Você já vai chegar aqui no país com um emprego garantido, vai ser um visto de trabalho fechado para você trabalhar para aquela empresa. Então, não vai ter o estresse de você procurar emprego, talvez ficar desempregado, né? Durante, sei lá, um mês, dois meses, três meses. Não. Não tem toda essa questão de você ter que ter dinheiro em conta para comprovar para o governo que você consegue se sustentar. Então, seria uma das formas mais baratas de você chegar aqui no país. Tem uma outra via também, que é o Ex-Presenter, que é o Programa Federal de Imigração aqui do Canadá. A questão do Ex-Presenter é que pode ser uma das formas mais baratas, contudo, dependendo do programa dentro do Ex-Presenter que você aplicar, o que acontece? Você vai ter que comprovar para o governo canadense que você tem dinheiro o suficiente para se sustentar aqui no Canadá. Não é o dinheiro que o governo te pede da aplicação, mas sim só o dinheiro que você precisa comprovar que você tem. Sabe aquele, assim, na pior das hipóteses, esse cara tem X dinheiro aqui para sobreviver no Canadá. É isso que o governo exige de você. Ou seja, você precisa ter esse dinheiro em conta. Tem também a via dos estudos, o mestrado. Por exemplo, se você conseguir uma bolsa de mestrado, perfeito, você não tem que ter uma comprovação financeira gigantesca para você conseguir chegar aqui no Canadá. Por outro lado, se você precisar pagar pelo mestrado, aí já é um desprendimento financeiro muito maior. Vai depender de onde você fizer o mestrado, qual que é o curso de mestrado, a duração do mestrado, qual que é a cidade que você está indo fazer esse mestrado. A mesma coisa a via do college. Vai depender qual que é a cidade que você está indo fazer esse college. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre os colleges mais baratos aqui no Canadá. Então, se você tem a intenção de estudar no país, eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo. Se porventura você não tem tantos recursos financeiros para investir nesse plano. Além de tudo isso, tem as taxas para você aplicar para o visto, para você conseguir aplicar para a residência permanente. Tem também as taxas de tradução de documentos, que são etapas importantes do processo. Tem vídeo aqui no canal também sobre tradução de documentos, sobre equivalência do diploma. Então, todas essas etapas... É, tem vídeo aqui no canal. Assista, vale a pena. Porque cada vídeo tem um determinado conhecimento, uma linha de raciocínio que pode te ajudar nesse processo. Mas saiba que todos esses pontos são importantes e com eles tem o investimento financeiro. Então, depende do quanto você está disposto a investir financeiramente nesse plano. Isso vai determinar o tempo que você vai demorar para sair do Brasil. A sua área de trabalho também acaba impactando nisso. Então, é impossível te dizer quanto dinheiro você, que está me assistindo, precisa. Porque eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua estratégia de migração, eu não sei até que ponto você está disposto financeiramente a investir nesse plano. Então, realmente é muito difícil eu dizer uma média de gastos das pessoas. Isso é impossível. Se alguém falar, realmente é uma ilusão. Porque cada indivíduo, de acordo com a sua via de imigração, vai gastar um determinado valor. Há várias experiências de pessoas que vieram aqui no Canadá e que elas compartilharam quanto elas gastaram. No meu caso, eu até costumo nem falar. Porque se eu falar o tanto de dinheiro que foi investido, isso acaba desestimulando boa parte das pessoas. Porque no nosso caso, eu cheguei a fazer o PEFW, que é um curso de inglês que você tem que fazer antes de entrar no college. Eu estudei em um dos colleges mais caros aqui no Canadá. Depois disso, ainda teve todo o estresse de aplicação para vários vistos, né? Que é o visto de estudo, renovação de visto de estudo, daí depois vem o visto de trabalho, agora a residência permanente. Então, tudo isso são gastos que a gente acaba desprendendo ao longo do processo. Se você optar pela via do college, pela via do mestrado pago, onde você não tem bolsa, essas são realmente vias que acabam exigindo um pouco mais de dinheiro. Então, tenha em mente isso, que o tanto de dinheiro que você vai precisar nesse processo depende da via de imigração que você vai traçar. Então, realmente depende muito mais de ti, da sua disposição financeira, do que uma média. Se eu te falar uma média, eu vou estar te iludindo, e isso não é, não é a nossa intenção aqui no nosso canal. Então, é isso, pessoal. Tentei explicar para vocês 10 das perguntas mais feitas lá no nosso Instagram. Eu espero que eu tenha conseguido te responder da forma como você gostaria. Se você tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de conseguir te responder da melhor forma possível. Inclusive, nós estamos lá no Telegram também. Vou deixar aqui o QR Code, é só você apontar o seu celular aqui, que então vai abrir o link para você conseguir entrar lá no nosso canal do Telegram. Eu acabo compartilhando várias questões por lá, coisas até que muitas vezes eu não compartilho no Instagram. Então, vai lá no nosso Telegram, que também tem muita informação também, talvez a resposta para a sua pergunta esteja lá. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. tem um botão aqui embaixo, clique nele, que você vai estar inscrito no nosso canal. Bem do lado tem um sininho. Clique no sininho para você ser notificado sempre que nós postarmos novos vídeos. Aquele like também, né? Que isso nos ajuda ao YouTube entregar cada vez mais os nossos conteúdos por aqui. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri